Porra Chains, vou ter que ir lá ajudar mano, olha o Chains ali fica viajando 5 segundos Pera aí, pera aí, pilotou, para o pilotou 1, 2, 1 Nossa, que lugar bonito aqui mano Caralho, a gente já tá todo mundo de máscara? Porque a gente tem que ir em modo stealth Chega aqui, chega aqui, chega aqui Caraca, vai, vai, tá tomando porra aqui, tá tomando peca Todo mundo, todo mundo quietinho aqui Fala galera daqui Jukupi, tudo beleza? Estamos novamente na cesta randômica E mais uma vez, Payday aqui no canal Só que não fedeu dessa vez Hã? Mais uma vez a gente tá trazendo Payday 2 aqui Eu vou até embora depois E estamos com os nossos amigos, Sef se pilotou E o bagulho é stealth, mas a galera já sabe que a gente é péssimo no stealth Bom, nosso objetivo é o que? Encontrar Find and break into the correct rail car Hard drive Find which rail car contains the prototype turret and break Beleza gente Cheguei uma parada aqui A gente tá no meio da floresta A gente tem que quebrar Eu fui legal Esses pontos verdes que vocês estão vendo aí Oi, oi, tem um cara aqui Tem um cara aqui São bolsas? São bolsas que eu vou adquirir Tem um cara lá em cima Tem um cara aqui Onde? Onde? Lá em cima na ponte Lá Não, aqui, aqui Se você seguir a minha cabeça aqui Pra cima ali Opa O cara Tem um cara lá Ah, tá ali Alalala 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 Ó, a gente pode matar ele Não, tem outro Tem outro aqui embaixo Sai, 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 sai Volta, volta, volta Pra você Tô vendo que tem dois ali A gente vai ter que matar os dois ao mesmo tempo Não, fodeu Não tem arma com silenciadora Não Onde que eles... Ai meu Deus Fodeu, fodeu, fodeu Sai daí Sai daí Ih, fodeu, fodeu, fodeu Fodeu Não, não Ele, 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 ele não viu O cara quase estourou, velho Tem dois ali do lado E lá da direita tem Aonde, mano? Eu, eu, eu dou uma maletada na cabeça do mundo Eu dou uma maletada na cabeça do mundo Ah, tá lá o, tá lá o bagulho Ah, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Ele veio Ele quase me viu Tá, a gente tem que pegar uma... Ah, não, 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 não Fodeu Fodeu Heeeelp Fudeu Desculpe Desculpe, cara Desculpe, parlor Desculpe 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 Dependente Umerte Desculpe Desculpe Apare as Board Embla Desculpe já já você acha que a gente alertou aqui não vai vir nada gente, melhor preparar a festa de convivência ué, onde é que... ah, o Joker tinha um caminho aqui bora tem um computador aqui, opa, dá pra eu dar uma big bichada aqui polícia no teto mas já, Batman? já, é por isso que eu quero é isso aqui é um bagulho que o lar pegou ali, ali, ali ó ué? o que que aquele... ah, o helicóptero jogou uns bagulho ali, mano a gente tem que aparecer o Drill tá em cima do bagão onde é que sobe? aqui, tem escadas tem, tem, tem ah, mas esse cara tá... ixi, tem um helicóptero bem louco ali o Chaleo pegou uma lá, onde é que tá a outra? ih, caraca, já tem polícia a polícia a outra tá lá na... lá da polícia polícia? como assim na polícia? tá de arma, ele não parou quero trocar de arma quero meu hip vai, carri, cai oi carri eu sei galera que tá muito boa a musiquinha mas vocês precisam ouvir os amiguinhos também caraca velho tem muita, muita polícia tem muita polícia? tem tá e aí o que a gente vai fazer? a gente tem que... quebrar... o pilar correu ai 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 esse momento é que você entra em posição fetal ah é? e chora e bora e aí Léo? tu que é um manjador aí e aí que não me seguem porque aqui tem policiais ah já que... você fala isso depois que eu já decido e você... e ferrou 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 feio ferrou rude ferrou moço mano jústen ai tô tomando um tiro meu tô tomando um tiro velho cadê? deu cavalo um cara aqui cadê? eu vou tentar vou tentar tá aí a minha dúvida é o que que a gente tem que fazer mano? a gente tem que achar o... pegar uma mala ali embaixo ah ali vamos ali então é? vai lá piloto tô te dando cover aqui pega aí oh Divo grab the bag vamos botar agora pra onde? é a dúvida onde que a gente... onde que a gente vai colocar ela? falsa ideia find and break to correct ah a gente tem que ver esses rail cars e ver qual que é que tem que abrir tem que ter um cara aqui no meio do bagulho aqui tem que descobrir qual trem que a gente tem que abrir entendeu? vai da frente ai caraca tem uma loucura ali toma toma um pipoca na caixopa bora ai eu tô muito informado nos vocês mas coloquei o drill ai ai beleza opa opa sniper 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 morre na pistola rapa sniper down sniper morre na pistola sniper morre na pistola toma eu estou no nariz toma tem uns cara atrás toma deixa eles não aqui é só redshot eu tô com 10% eu tô com 10% de UGB calma pera ai como é que eu coloco o bagulho no chão mesmo? GG ai que eu tô dando tiro no glute ai pronto ai cura finalmente caraca olha quanto policial tô vindo ali mano vai vai faz a fileira faz a fileira porque eles a inteligente artificial deles é é burrinha opa abriu abriu não vou dar pet não não tem nada como é que sobe? obrigado não é aqui isso mesmo? como é que sobe? ah e agora? o que que tem que fazer aqui? tem uma acho que eu achei não é aqui o leo abriu outro aqui também é não é aqui é esse aí leo é isso aí tem um tanque aqui ó tem um cofre aqui não não é aí vamo lá no mato da frente vamo lá no mato da frente acho que a gente tem que conseguir visualizar alguma coisa com a câmera ai meu deus do céu vocês tão vendo como a gente é né gente não esse negócio de stealth não existe é impossível vamo lá o que é que tem o que tem o que tem? o que é que tem o que tem o que tem? o que é que tem o que tem o que tem? aonde? meu deus pera ai pera ai olha os caras estão pulando mata caiu toma eu preciso pegar cura au to tomando um tiro aqui vai protege mano vamo lá vamo lá vamo lá pego a cura aonde? 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 a balada aqui ta pegando pronto fiz o upgrade nela ai tem o cara aqui tem o cara aqui tem o cara aqui pera ai pera ai pera ai não ta tomando balaço aqui ah o deus ta tomando tiro deus agora é essa massa ai vou colocar no upgrade aqui ó demais tem caras tem mais aqui opa no telhado viu ali abriu aqui atrás telhadinho não sei nada é essa dai é eu acho que é essa dai vai abrir a minha pera ah não cara não 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 acho que eles não sabem sobre toda a avião vivo que esse trem é caro ai tem um cara de escudo um cara de escudo ai eu acho que não é aqui eu também acho que não errou porque aqui também não há errou cuidado atrás não é aquela primeira que eu abri que tinha um cofre dentro tu não lembra? é lá tinha um cofre eu to sem munição eu to sem munição entram aqui mas pera ai pera ai que tem um bolho aqui pera ai ai to tomando balaço o que é que você está maldito? to tomando balaço como que eu coloco a munição? não tá o jeito ahahah começando au 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 aí mar б como como cuidado piloto cuidado piloto não tem não tem te protege para recuperar o tem um inimigo ai mano no meio do pratico vamos no meio do pratico O bagão ali atrás tem munição Sniper filho da mãe Acabou a munição Tinha um bagão aí que eu tinha colocado a munição O problema é que tá Achei mais um que dá pra ir Eu preciso de cura Não amigo, não Morreu trouxa Eu também seu trouxa Ai não, você não, você não, não gostei de você Morreu trouxa Caraca, morre Vocês tão abrindo alguma coisa aí? Não, eu tô Mas algo me disse que não é esse aqui Acerta a cachota dele Puxa vida, preciso que alguém venha pegar o card do escudo aqui Peraí Tô abrindo um monte de bagão aqui Peraí Eu não sei, eu não sei se é esse aqui Putz, só isso munição Tem mais ou não? Como é que eu coloco? Peguei um só aqui Como é que eu coloco os bagulhos no chão? É G? G E o que que eu fiz? Outro mano Que droga Não abre velho Eu tô cercado aqui, eu só digo isso pra vocês Obrigado Nós já vamos sair de salvar É, só que eu estou agora doidão aqui Se me tiram uma bomba de leque Pronto Eu vou fugir Meu Deus Pai, o que que tem aí? Não tem nada Caramba gente Será que não? Entra todo mundo aqui Não abre nada Ele tá Feet lost Au 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 Aí, ó Aí, ó Ó como eu sou inteligente O que? Aí, ó Você tem que jogar o bag dentro, né? Ah, mano Ah, mas daí como é Gente, pessoal Então ferrou Ferrou porque não tem só esse daí Tem mais um Ih, ferrou Ferrou que é escudinho Ferrou bonito, ó Toma no balado Toma Toma no balado Vai lá Ó o sniper Ó o sniper Caraca, ele tá muito longe Caramba Fica se ele tá Ah Fica lá Ferrou munição Pra eu tentar conseguir matar aquele sniper Fica cagado Sniper não Não, filho Era pra eu ter carregado antes E aí, galera Como é que foi então? Tá, tá vindo escudos E aí, time 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 E aí A gente tem que aguentar aqui por 200 segundos Ah, será que essa parada aqui quebra? Acho que normalmente vai quebrar, né? Deixa eu ver se tem munição aqui O que dá pra fazer, piloto, é você colocar lá na frente Tá, deixa eu ir lá Ah, o bloco está morto Au Au Tô trofoso Ela quebra, piloto Beleza Tá Peguei o sniper Tô usando aqui thermal drill Coloquei uma aqui Tô aqui coletando munições O Chance tá comigo O Chance É, só que algo me disse que Foda eu, Bahia Bora Ah, tem como ver pela câmera o que que tem dentro do vagão, mano Tudo de boinha Pois é, mas a câmera fica feed lost o tempo todo Pelo menos pra mim, né? Algo me disse que não é esse vagão que eu estou aqui Vamos lá A gente deu uma Opa, vem mais caros aí Meu Deus Caraca, 211 segundos Sobe, 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 mano Sobe, mano Vai, vai, vai Fudeu Tô reiniciando aqui Fudeu, 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 fudeu Aqui tá de boa ainda Tem uns caras atirando lá de baixo Traqueu Traqueu Tranquilo, né? Aqui o piloto apaguei Não vi quem te amostra Senão eles vão dar dano Sim, sim Isso é meio que burro Traqueu, Tim Traqueu Pô, vocês estão vendo por cima do trem Por cima de tudo, velho Peraí que eu tô ligando aqui a Drill de novo Que ela parou Pô, eu vou te contar Essas Drill aqui que a gente compra Quem compra essas Drill aqui, por favor A gente não compra A gente recebe É o Joe É o Joe que tá comprando Eu não Por favor, o Joe Vamos comprar um negocinho melhor, hein Ó, tem uns caras subindo a escada aí perto de vocês Beleza Chance, você tá muito empolgado aí, gente Calma aí Seca aí, velho Toma Que ta sussa Que ta sussa Tem um cara vindo de escudo aí, hein Ai, ai Abre minha defesa, filha da mãe Tem um cara de escudo vindo por aí Você vai dar tiro em quem, rapaz Preciso pegar a missão deles Vai dar tiro em quem Vai dar tiro em quem, rapaz Tá tirando Claro 65 segundos aqui é pra abrir Eu não tenho mais cura I don't believe Cura tem no outro lado Vamos aí que eu vou ligar aqui Outro lado onde? Tá ligando, tá ligando, tá ligando Tá ligando, tá ligando Melhor, não tem mais cura Ali dentro não tem mais Ih, suat Pronto Falta 122 Tá bom, vou ficar aqui Pera aí que tem sniper Toma, na pistola, seu trouxa Opa, tem uns caras aqui Nossa senhora, voou o bagulho Aonde tá vindo esses malucos? Pilar a escada Porra, faz aí no... Morre aí Pegar, pegar, pegar munição Vai, mec Sai, gente Tá, peguei ali Cadê, 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 cadê? Cadê da onde, porra? Em cima, em cima Entra e fica aí, Joque Ou vou caia que a gente ressuscita você Calma que tá indo Pois é, acho que era mais negócio Tem um cara com o escudo aqui Tem um cara com o escudo aqui Tascou Calma aí, pô Tomei um balaço Tomei um balaço Tomei um balaço Chains Não ferra, Chains Atira na sua sede aí Beleza E essa sacola, será que tem que levar aí? Não, ela tem que levar ali atrás Atrás aonde, Cés? Falta 43 segundos Ali onde tá, 40 e poucos metros? É Vai ter suave passando Mas eu indico a gente passar Um só Tá, então o outro vai tá aqui E o último vai tá lá no outro vagão Tá, e aí? Daí, não Vamos esperar o piloto Vim pra cá Daí a gente invade isso aqui junto Então, mas é aqui atrás Que tem que levar Não, é aqui Tem 42 metros aqui Então tem um outro aqui atrás também Tem outro lá, ô Se eu pegar a parada aqui Então vamos lá pro Vamos lá pro outro, né? Calma, não, peraí É um ponto amarelo Que é de tipo Zip line, manja? Sim Ah, aquilo ali Eu acho que tem que Cai Caiu Caiu E caiu também Ih Pera, pera, pera Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Peraí Peraí Eu posso tá caído Eu volto Valeu, bot Como é que eu Eu não me li? Eu não me li E, E E de escola Ah, tá Eu tomei aqui Ah, caiu E, caiu Cadê, cadê, cadê essa sniper aqui Sniper down Sniper down Sniper down nada O cara tá lá em cima ainda Me dando tiro Estou pior Ah, quem é que tá atirando em mim Atrás Todo mundo cai menos o Chains, né, mano Piloto, vem aqui comigo Peraí Vai lá, vai lá, galera Vai lá, confio com vocês Um minuto eu volto A gente tem que aguentar por mais um minuto, certo? Então vamos jogar Eu tenho uma Eu tenho já uma parte da turret aqui Vamos ali Lá entregar ela Só tinha um Só tinha uma Verifica ainda Não, tem outra aqui, ó São três pedaços A gente tem que desmontar E cada um leva um pedaço, entendeu? Peraí Peraí Que eu peguei um pedacinho Aqui Vai Vamo lá, galera Vai, vai, vai Vamo na balada Ó, tem a esquerda aí Tem a esquerda, caras à esquerda Pronto, sobe aqui Caras à esquerda de vocês aí, piloto Cuidado aí, piloto Tem cara na direita, tem cara na esquerda Tem cara pra tudo que é lado E aí, o cara dançando aqui Vai dançar na minha frente Aí Vai, Chance O que você tá fazendo aí, Chance? Cara em cima Cara embaixo Ah, Chance tá Ê Tá vendo? A gente não sabe fazer o stealth Lascou Se fosse Se fosse tudo Seria mais fácil No dia que a gente conseguir fazer Uma missão de primeira E em stealth Aí sim Vai lá, vai lá, vai lá Vamos subir Olha o jogo que levantou Sim, eu nasci no momento da decisão E agora eu estou Estou preso Você será solto em um minuto Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, levanta Levanta, levanta 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 Era tudo que a gente precisava Tudo Tem que esperar um tempo Pra item sniper Meu Deus Falta um minuto e vinte A gente tem que aguentar por um minuto e vinte É, o tempo que o piloto vai renascer Ué, já abriu? Abriu aqui Tem mais um pedaço Tem mais um pedaço da turret lá Tá Vamos lá Agachando Subindo, agachando Vai, vai, vai Beleza Faltam quantas? Faltam as outras Faltam as outras duas Falta mais uma aqui Faltam mais um pedaço Faltam mais duas ali, pô Não, tá doido, mano Ali a gente pegou dois e três Mas por que que eu tô vendo duas sacolas aqui? Não, essas aí não Não são essas aí Isso daí é a sacola da perfuradeira Solta, solta essa sacola de outra Não é essa sacola Volta pra dentro do vagão Não, sai Volta pra trás Volta de onde você veio É aquela que tá em pé? Não Volta pra onde você veio Vai aí Pula aí Sobe aí Entra no vagão Aí, vai reto aí E Desmonta isso aí Sua direita, sua direita Agora sua esquerda Isso aí Desmonta isso aí Isso aí Ah Leve isso aí Certo Tô voltando Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Foi Protege aí logo Eu tô chegando aí pra te ajudar Cadê? Cadê? Cadê o Leo? Tá aqui Sai aqui o cavalo Sai aqui, sai aqui seu cavalo Cadê o Leo? O jogo Ele Ele gosta Eu tenho uma metradoras de cheiros Viu? Até portinha Vai reto aí Obrigado, cara Agora vai reto Agora vamos embora Vamos ver se você garante Vamos ver se você garante agora Toma o balaço Cadê o Leo? Tô indo Bora, 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 bora O sniper lá O problema é o sniper Não, né? Caiu Vai, vai Não Beleza Tô chegando Estou chegando Derrubo o sniper Derrubo o sniper E aí, o que? Ele vai impedir mais Vai, vai, vai Sempre pedem mais Nunca é suficiente Beleza Pois embora Ah, agora tem que chegar Não, beleza Vem comigo Secure for truth ammo Tá lá na direita É aquele lá na direita? Eu já sei onde tem Era o que eu abri Toma Pera aqui Vem, 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 vem Segue nós Segue nós Ah, caraca Eu podia ter umas granadas aqui Porque tá os Pô, tem granadinha Mas eu não liberei Meu Deus Bora Ai, caraca Tiro, tiro nos corneos Bora Bora, vem, vem, vem Eu não tô enxergando nada, mano Au Nossa, eu tirei um tiro Toma, seus cachorros Vai tirar na sua irmã Vem aqui Não Vem não Sai daqui Vai Vai tirar na sua irmã Não, não é aqui Pra cá É esse cara aqui, ó É aqui, ó Peguei É aqui onde eu tô Vem, gente Tô indo, tô indo Cada um tem que pegar Um bagulho de munição Um O nosso amigo Gente, teria que pegar um Porque são quatro Mas ele não vai pegar O bot nunca pega É, então Eu sei disso Vai, vai, vai Pega lá, pega lá, pega lá Não, essa daí não precisa, Diogo Não Não Aonde tá o bagulho? Esse pack shields aqui? É É, shells Isso Shells Nossa, shields 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 Tá aí aí, ó Vamos aonde agora? Vamos Você tá louco aí? Que que você tá correndo aqui Com o que lá? Você tá subindo ali? Ih, caraca O cara manja parkour, hein? O policial manja no parkour Olha só Os malucos dão uns pulos, velho Caraca Tá aí, vamos pra onde? Ah, volta lá Na vanzinha? O policial manja no parkour aqui, hein? Eu não vou te rolar, mas você foi ótimo lá É, pilotou, ó Oi Eu vou testar uma teoria aqui Eu preciso de uma... De uma... Pra quê? Você vai testar o bobeiro do zipline? Não sei se vai funcionar Eu acho que... Temo que não Nós temos que testar, né? Que leva tudo pra aquela direção Aham Isso, exatamente Temo que não, mas pode ser Ah, olha só Leva a mala pra lá A mala? Mas traz ela pra onde? Ah, traz ela pra cá pra beira Ah, poxa, eu vou ter que ir lá buscar Deixa eu vir aqui Vai, dá Eu vou ser lá buscar o bagulho Joga pra cá, joga pra cá Bora, 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 bora Bora, mano Errou Errou Agora? Errei Eles não conseguem jogar uma mala dentro do bagulho, porra Aê Caraca, eu não consigo jogar uma mala dentro Ai, au Entra aí Aí, brigado Meu Deus Outra tá aqui Nossa Cuidado aí, Leão Tem uns malucos vindo Mano, tem muito cara aqui fora Vocês não estão ligados do Paraná Way aqui fora Cheguei E aí? Olha ali em cima É simples Um cheiro Uma cabeça Fala isso Fala isso pra minha Glock Não tô moeda, hein Pera aí Eu tô coletando munição Caraca Eu tenho que buscar a caixa Nossa Deu uma flashbang e eu caí Ai, ai Aí, gente Eu tô cego Eu tô cego Eu tô vendo tipo 12 coisas Pera aí, pera aí Tô chegando aí Só o Chen Eu tava vendo 3 Chen Me levantando O Chen te levantou Como é que eu desço? Meu Deus O Leo mandou Ah, tá Ah, não Tem um cara de escudo aqui Socorro Acabou a munição Tem munição aí perto Deu um cara de escudo Por favor Aonde tá esse cara de escudo, velho? Gengs, me levanta Levanta seu animal Mano, tem um cara de escudo Mentira em mim Quem tá atirando em mim? Ah, é outro cara de escudo aqui Toma a mala na cabeça Porra Tá aí Nossa Eles não param de vir Mano, tem muito cara Vocês não estão ligados Do Paraná Aqui no teto Tem tipo 888 Eu tenho certeza que eles vão pedir mais um negócio Porque nunca é suficiente Pior é que eu tô na lasca da vida, gente Olha, eu tô no fio da rabiola Ah, escape is available É só aqui? Escape is available É só pular dentro do bagulho Não Isso aí Não, 33 metros ali, ó 33 metros Aonde? Pra cá, pra cá, pra cá Vambora O que você tá levando na sua frente? Não é pra cá, não é pra cá Volta, volta, volta Não, tem uma cerquinha aqui Tem uma cerquinha pra descer aqui, gente Vem aqui, Léo Vem aqui Eu falei, é só pra avisar Eu tô no caso caindo Eu também Eu também, tô no fio A gente cai tudo junto Então tá aí, ó Falei? Tá aí Eu cheguei Socorro Valeu Valeu Falou vocês aí Aiuda me Aiuda me Chains Chains não quer me ajudar, velho Ai, ai 15 segundos 14 segundos 13 segundos Chains Chains Seu animal Vem aqui Porra, Chains Vou ter que ir lá ajudar, mano Olha o Chains ali Fica viajando, velho 15 segundos Peraí, peraí, pilotou Pera, pilotou 2, 2, 1 Chega aí, piloto Salve aí, piloto No último segundo Obrigado Corre, corre, corre Vem, Chains Seu animal O Chains não precisa estar aqui O Chains é imortal Chains Você nem me ajudou, né Pera, Chains Precisa sim, ó Pois é Ae Caraca Se viu, essa foi a melhor missão stealth que a gente fez Ela durou Meio minuto E olha lá ainda, né Hey, hey Caraca, velho Mas então tá Esperamos que vocês tenham curtido Então, né, galera Mais esse episódiozinho aí Essa sexta randômica de Perdei dois Então, se vocês curtiram Deixem o apoio no canal clicando no curtir Se inscrevam pra não perder os próximos vídeos Compartilhem com os amigos E até a próxima, falou Falou aí, pessoal Qual cartão será que eu ganhei? Vamos ver, vamos ver Eu vou pegar esta da... Escolha uma cor Dois, um Eu ganhei marrom robô e azul neném A weapon The tactical Russian rail Tinha que dar pra ti, tu vai pra Rússia Caraca, o casal man Tá bom E cuidado com as bombas É, não é uma boa, né Eu Como é que é que aperta? Não deu tempo É o que, né Não é o E? Não sei Eu cheguei, não apareceu nenhuma teca Deixa eu pegar aqui tudo Morrei Então, pessoal Usar minha bomba e morrer Não